Salve, 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 minha rapaziada, bom sábado pra todos vocês, espero que todos estejam bem, dá um golinho d'água, né, dá uma hidratada na voz. Enfim, meu povo, seguinte, vim debater aqui com vocês, cara, uma discussão envolvendo a torcida do Atlético que eu vi no Twitter nos últimos dias e que eu achei, cara, extremamente surreal, assim, a discussão, eu achei, cara, algo que a gente não deveria nem cogitar, a gente tá cogitando e isso me incomoda muito e eu não tô falando nem que a diretoria do Atlético não pode cogitar essa situação, mas eu tô falando que o torcedor do Atlético, ele não deveria cogitar e a diretoria do Atlético muito menos, já que a gente espera que a diretoria do Atlético seja mais racional do que o torcedor, né, acho que cada um ali na sua função. E assim, eu vou falar sobre o volante Christian ou meia Christian ou ala esquerda Christian ou ponta Christian e muita gente eu vi comentando, ah, o Christian ele não rende porque a gente até hoje não sabe qual a posição dele, eu já discordo, tá, eu acho que é muito mais um mérito de um jogador ser versátil do que um demérito de um jogador jogar em muitas posições e existir qualquer tipo de confusão. Acho que o Christian ele tem ali como uma das suas principais características essa possibilidade de jogar e ir bem mais de uma posição e se adaptar, né, acho que tem muita questão de adaptação, acho que tem muita questão de como o jogador reage estando em situações diferentes, né, tal, se o Christian já foi segundo volante, se o Christian já foi ala esquerda, se o Christian já foi ponta, se o Christian já foi meia, eu acho que de alguma maneira é porque os treinadores que passaram por aqui enxergaram nele uma característica de ser uma peça versátil, enxergaram nele um jogador com característica de ser uma peça que contribui nas mais diversas funções. E o próprio Kuk, ele já falou sobre esses jogadores versáteis que possibilitam mudar o esquema enquanto o jogo ainda tá rolando, né, você não precisar, é, pô, fazer substituição pra você ter uma mudança tática ali, você povoar um pouquinho mais o seu meio campo ou você ter um jogador aberto. Então acho que já é o primeiro grande mérito que o Christian te oferece. O segundo, eu acho que tem a ver com confiança, eu acho que esse momento que o Christian vive tem a ver com confiança, só você pegar a maneira como o Christian terminou a última temporada e a maneira como o Christian tá nesse momento, acho que desde que o técnico Kuka chegou o Christian só foi perdendo espaço, só foi perdendo espaço e a gente elogia muito o Kuka aqui em relação aos jogadores que ele reviveu, podemos dizer assim. A gente elogia muito o Kuka em relação ao Cuejo, a gente elogia muito o Kuka em relação ao Canobi, em relação ao Esquivel, mas acho que o Christian perdeu muita confiança nesses últimos meses e acho que é um jogador que depende muito de confiança, né, afinal das contas todos os jogadores dependem muito de confiança, mas existe uma expectativa, pelo menos da minha parte, que o Kuka faça todo o trabalho que ele fez com esses outros jogadores junto ao Christian, porque eu acho que aí a tendência é a gente ter um Christian dando uma resposta, porque o Christian, ele não tá jogando mal, e eu até tenho algum questionamento se ele tá jogando mal, se ele não tá tão com ele, se ele não tá contribuindo como antes, mas com o Christian, tendo esse impacto de um treinador relevante como o Kuka, que a gente tá vendo que sabe lidar individualmente com os jogadores, não tem por que ele não render. O problema do Christian não é técnico e nunca foi técnico. Eu acho que tem muita questão desse cenário ali de confiança e acho importante bater nessa tecla. Eu acho que, por exemplo, o Julimar é um caso técnico, o Christian não é um caso técnico. E eu acho que também tem muita questão de posicionamento e acho que isso é importante a gente dizer. Melhor momento do Christian com a camisa do Atlético, jogando de ala esquerda, quando jogava pelo meio e viveu seus grandes momentos, pela esquerda. Lembra o gol contra a LDU? Um dos gols mais importantes da vida do Christian com a camisa do Atlético? Ele pegando a bola na esquerda, trazendo pra dentro e batendo. E quantos e quantos e quantos gols o Christian não fez dessa forma? Assim, ele entrando de ponta direita é um cenário ali que não potencializa ele em nada. Ele entrando de ponta direita é um cenário que ele fica claramente, pelo menos na minha opinião, desconfortável. Então, também vai da comissão fixa do Atlético olhar pro Cuca e falar Cuca, é o seguinte, esse jogador rende mais por ali do que por lá. Senão fica muito fácil botar também toda a responsabilidade no Cuca. Eu acho que também tem da comissão fixa, que já trabalha há muito tempo com o jogador, chegar e entender o contexto que ele acaba rendendo mais. Entender o contexto que ele acaba sendo mais impactante. O sentimento que dá é que a gente tá ainda subutilizando um dos nossos jogadores mais talentosos. E eu boto o Christian nessa casinha. O Christian Ben, não sei se seria titular, porque é o momento do time do Atlético que tem muita gente jogando bem. Mas com o Christian Ben, a gente teria pelo menos mais uma opção muito forte no banco de reserva pra entrar nos jogos. Um jogador que tem batida de média distância, tem entrada na área, tem boa dinâmica de jogo, passe curto, passe longo. Só que, assim, dispensar o Christian é bizarro, assim. Eu acho que você se disponibilizar a perder um dos jogadores mais talentosos do seu elenco é algo que você não deveria custar em nenhum momento. O torcedor do Atlético que pensa em negociar o Christian, assim, não vou nem falar que não sabe o que tá falando, mas tá abrindo mão de uma peça que você não acha em qualquer esquina. Contratar um jogador como o Christian não é fácil. A gente viu nas últimas temporadas Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio, Santos. Todos foram clubes que vieram atrás do Christian Botafogo. Então, assim, o Christian é um jogador super desejado pelo mercado. E é aquilo, se ele continuar sendo mal utilizado, se ele continuar sendo pouco valorizado, o que vai acontecer? Cara, em algum momento ali, o próprio Christian vai encher o saco. Em algum momento ali, o próprio Christian vai ficar incomodado. Então, não tô falando que o Atlético tem que fazer tudo pra agradar o Christian. Mas o Atlético tem que saber lidar melhor com os seus talentos. O Christian, por exemplo, eu acho que tem mais efeito se entrar no lugar do Julimar. Pô, bota o Christian ali de jogador de corredor mesmo. Pô, o Julimar é um jogador que deixa... Um pedrinho aqui. O Julimar é um jogador que deixa, em muitos momentos, o lateral que ele tá ajudando ali, numa posição muito vulnerável. E ofensivamente, me desculpa, não tem por que acreditar que o Julimar pode render mais que o Christian. Ah, mas o Alex Santana, cara, volto a dizer. Tudo que o Alex Santana oferece, o Christian oferece melhor. Até chute de média distância, que era algo que a gente se apegava ali pra ter o Alex Santana como uma peça importante. Até chute de média distância. Você bota ali o Christian pelo lado esquerdo, cara, ele vai se sentir mais à vontade, vai se conectar melhor com o Lucas Esquivel. Ele, como o segundo volante, por exemplo, a gente não vai ter o Fernandinho contra o Fortaleza. Pô, vai se aproximar mais ali dos APL, tem mais chance de você aproximar os jogadores mais talentosos da equipe. De você ter ali talento perto. E assim, a resposta tende a ser muito positiva. Eu não sei se o Christian vai ter que começar a dar o retorno nos treinos pra aí o Cuca começar a utilizar. Mas o sentimento que eu tenho é, a recuperação do Christian passa mais pelo Cuca do que pelo próprio Christian. O que tem a ver com confiança. Tem a ver com a maneira que a comissão olha pro jogador. Tem a ver com a maneira que a comissão entende que esse jogador pode contribuir pra você. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Deixa a sua opinião aqui sobre o Christian. E lembrando, final de semana, final de semana sempre é uma oportunidade de ganhar um dinheirinho lá na KTO com responsabilidade. Código 3 pontos te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá bom? Tamo junto, é nóis.